Olá, você está no canal NaEco. A cidade de Conceição do Mato Dentro, sua história, mapas, população e produção é o tema deste vídeo. A distância de Conceição do Mato Dentro para a capital Belo Horizonte é de 170 km e o acesso é pela rodovia MG 010. O Arraial da Conceição se formou pelos bandeirantes Gaspar Posse de Leão, Gaspar Soares e Manuel Correia de Paiva, que chefiaram a expedição que encontraram ouro em abundância na região subordinada a Serro Frio, que é a cidade de Serro hoje, pertencente, na época, à comarca de Sabará. Em 16 de fevereiro de 1724, o Arraial da Conceição foi elevado à freguesia com o nome de Conceição de Mato Dentro, se transformando em Distrito de Serro em 1750. Em 12 de março de 1842, desmembrada de Serro se emancipou. Atualmente, julho de 2023, seu domínio territorial é de 1.720 km², em altitude média na área urbana de 740 metros, e a sua população se aproxima de 18 mil habitantes. O município é banhado pelo rio Santo Antônio, desde a nascente no distrito de Santo Antônio do Cruzeiro, e pertence à bacia do Rio Doce. Os municípios confrontantes são Serro, Alvorada de Minas, Dom Joaquim, Carmésia, Ferros, São Sebastião do Rio Preto, Santo Antônio do Rio Abaixo, Morro do Pilar, Santana do Rio Abaixo, Congonhas do Norte, Gouveia, Datas e Presidente Kubitschek. Conceição do Mato Dentro Conceição do Mato Dentro, além de casarões centenários e suas igrejas, ainda esbanja em belezas naturais, como o Balneário do Sumidouro, a 8 km pela Estrada Real, em direção a Morro do Pilar. São praias e piscinas naturais do Rio Santo Antônio, com paredões de pedras, e como em outros pontos na descida do Rio Santo Antônio, o rio desaparece sob as pedras, reaparecendo bem à frente. São muitas as nascentes nas encostas das Serras e Cachoeiras, como a do Tabuleiro, espalhadas em seus distritos de córregos, Santo Antônio do Cruzeiro, Santo Antônio do Norte, ou pelos parques estaduais e municipais, como o da Serra do Intendente. A mineração é a principal receita do município, mas as comemorações religiosas e as festas populares atraem muitos visitantes e turistas, contribuindo para a economia do município, assim como a agropecuária, na produção de cana, café, feijão, banana, mandioca, leite e carne, que atende às demandas das pequenas e médias indústrias de laticínios, cachaça e farinha da região. Se você, que é da região, quiser corrigir ou adicionar alguma informação, use a seção de comentários abaixo dessa postagem. Você pode também escrever sobre o seu restaurante, pousada ou produtos que os nossos espectadores possam precisar em suas visitas. Eu espero que esse vídeo tenha atendido às suas expectativas, agradeço pela sua participação, Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!